Tia, eu parei e produzir eletricidade professora gente, oi a aula caiu aí eu não consegui escrever tudo que era tá bom tá, não chama no bate-papo que eu vou colocar lá de novo para molhar as plantações para pescar mas antes de para molhar as plantações para molhar as plantações para pescar para produzir eletricidade eletricidade que mais? eu coloquei para transporte fecha o áudio porque eu tô gravando tudo tô falando vocês vão me deixar com os cabelos brancos hoje? vocês vão fechar esse áudio? gente, é sério? olha lá para molhar as plantações para pescar produzir eletricidade para transporte de cargas de pessoas ela citou mais alguma coisa nesse texto? Tia Oi, bonita Oi, bonita Oi, bonita eu quero fazer uma pergunta não é da prova pode ser? olha, eu tenho medo dessas perguntas coloca no bate-papo para mim pode ser? pode ser então tá pergunta lá então Vitória Oi por que você não deixa eu falar aqui na aula? porque eu queria também ouvir eu tinha uma pergunta para saber a prova pergunta a prova ó, você falou que também serve para pescar mas o rio não tá poluído? mas a questão diz assim quais foram as maneiras de utilizar o rio que Raquel apresentou? já terminei posso sair da aula? não ela quer saber quais são as maneiras de utilizar o rio lá no texto ele não tá falando no texto que o rio tá poluído eles não falaram isso onde você está? professor você tem que fazer aqui do livro do pretinho da música tem que terminar o pretinho ainda Isa, eu não lembro o dia eu vou olhar Isa não, Duda eu não lembro o dia mas eu vou olhar e aí eu mando para você no bate-papo tá bom? professora a minha resposta para pescar produzir eletricidade e transporte e coloca aí molhar as plantações olha tia como hoje como hoje é sexta você podia liberar o bate-papo no finalzinho da aula eu tô pedindo pra desligar o bate-papo Franciele desde as nove horas da manhã eu já travei 50 mil vezes eu já bloqueei o áudio de todo mundo eu fechei bate-papo e vocês continuam com o áudio ligado tu vem me pedir Franciele pra liberar bate-papo Franciele pergunto vocês acham que vocês merecem liberar bate-papo depois de tudo isso? merece? tia, não merecer merecer não merece não eu vou pensar muito não olha aí tem cinco calandos ao mesmo tempo vão me deixar com os cabelos brancos hoje e travada o tempo inteiro sabia que a tinta do meu cabelo custa cara? é custa vou ficar doida baixa essas mãos aí calma muita calma nessa hora fala Ana Clara eu tenho uma pergunta muito grande o que? vou ter uma pergunta muito grande então vai pro bate-papo minha filha porque quando essas perguntas eu tenho medo escreve a pergunta é medo de que? tia, medo de que? ela tem medo que vai vir eu estou na questão número 8 a minha vizinha aqui do lado deve achar que eu sou gente não grita para de gritar doidão gritando oi 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 Igor olha o bate-papo não pode não jogue um terminamos a prova então de geografia você vai guardar essa prova e vai pegar de volta pra mim o seu livro do pretinho ô tia eu não estou com o meu livro do pretinho ô gente oi 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 tia complicou eu vou falar pra minha mãe buscar outra prova de história que a minha mãe o meu filho oi pra mim copiar e vou entregar as outras provas quando terminar de história e vou comprar os materiais pra fazer o boneco tá bom ô tia ô tia eu já fiz o boneco tia que bom vamos lá tia pega o seu livro do pretinho pega o livro do pretinho por favor por favor não grita tem 50 meninos falando ela baixou peça o áudio ô tia tia oi que dia que é pra ele chegar o trabalho do pretinho seu áudio tá desligado eu vou olhar eu vou olhar eu vou olhar no meu plano e na terça-feira eu quero eu vou olhar no meu plano bom pretinho eu parei ontem na página 13 na página 12 aí você parou na voz uma voz aqui ó até pedi pra dobrar ó e você parou na uma voz então para que eu já souviu tem gente já souviando gente eu vou ter que chamar o Clávio não acredito então vamos lá ontem eu fiz leitura com mais da metade da sala e quem não leu o que eu pedi ontem ficou com uma nota muito linda eu vou desenhar pra vocês a nota que ficou quem não leu pra mim ontem eu li tia é bem linda que nota é essa? eu li tia leu o que? um zero tia leu o que? tia leu o que? tia leu o que? me escuta fechei eu li da página deixa eu ver fecha o áudio fecha o áudio fecha o áudio bora fecha o áudio vou sair fechando todo mundo e vou lá no bate-papo desligar tudo olha só ontem nós paramos na página do lá no voz mesmo processo de ontem eu começo vocês continuam pedi pra ler o aluno não leu? oh que tristeza zero olha pode permanecer com o seu áudio aberto que eu vou pedir pra você ler pra mim hoje tia eu posso ler de novo? não hoje é só quem não leu manu continuando continuando ah é um fantasma e se esconde embaixo das cobertas quando ouve uma voz menina sou eu a menina tira as cobertas do rosto e olha devagarinho pretinho? pretinho! oi? sou eu mesmo o boneco responde Natália você me ouve? Natália lê pra mim Natália continua nininha joga as cobertas Natália mininha joga as cobertas eu vou te pôr no armário obrigada 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 achou Natália? não tia vai pra mim Natália você me vê não vê? sim vai na página 13 pra mim e espera lá que eu vou pedir pra você ler de novo porque como seu computador não vejo eu não consigo te ver fica difícil Lucas Lucas sim sim ó oi sou eu mesmo o boneco responde e agora? nininha joga nininha joga as cobertas para o lado levanta e vai até o armário obrigando com o boneco outra vez pretinho que mania eu deveria eu deveria ter adivinhado que era você no armário o boneco volta a chorar agora mais alto nininha nininha muda o tom de voz e pass e passando a mão em sua cabeça com carinho pergunta o que foi pretinho o que aconteceu? ótimo Natália você está na página 13 agora? então continua para mim eu eu quero ser branco Natália eu vou fazer tá então deixa não tem problema tá eu vou te avaliar do mesmo jeito pode deixar Gabriel cadê seu livro escarabéu cadê seu livro ô tia eu tenho duas coisas meu livro eu esqueci de perguntar onde está e eu não achei agora eu saí para procurar ver se ele estava ali em cima e ele não está e aquela nota que você falou lá é de das pessoas que não leu não menina é outra coisa pode deixar Duda abre seu áudio Duda abre seu áudio para mim abri continua deixa eu ver você ler gatinha posso? Duda cadê você Duda pronto aqui achou vai lá dona Duda lê para mim a menina se assusta e com as palavras do boneco pergunta o que você falou eu não quero ser mais preto os outros bonecos caçoam de mim caçoam de você sim não gostam de mim porque sou negro ora reage nininha não diga uma coisa dessas você é negro como eu eu sei mas isso não adianta nada na sua frente todos ficam bem quietinhos mas quando você vê as costas eles eles debaixam de mim me empurram e me batem qualquer coisa que eu faça logo dizem tinha que ser boneco preto que horror maltratar alguém pela cor ou raça chama-se discriminação ainda há quem haja assim meus pais sempre dizem que discriminar é crime eu não posso acreditar que seus amigos e meus amigos façam isso com você amigos só tem duas amigas você e a boneca de pano a menina olha para bonecos que dormem com anjinhos e diz então é por isso que você vive escondendo no armário ainda entre soluços o boneco responde é isso mesmo ok Duda obrigada Leonardo abre sua câmera Yasmin página 14 Leonardo abre sua câmera para mim quero ver você Leonardo então vamos lá Franciele Franciele oi pretinho meu querido você não sabe quanto estou triste continua nessa página eu não entendo meu pai me ensinou que nós afrodescendentes somos muito importantes pois a cultura africana está dentro de cada brasileiro está presente na música na religião nos alimentos na força na formação de hábitos costume crenças e além disso e começa a cantar a chinesse que desde bem pequenina aprendeu com o pai pode continuar para continuar ou parar tá brancos pretos e amarelos todas as cores são iguais vermelho azul e violeta nenhum é melhor quando vamos desenhar e colorir todos são muito importantes primeiro o preto para fazer o desenho depois vem as demais quando o grande criador fez o universo não esqueceu de nenhuma todas 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 as mais importâncias não iguais nenhum é melhor ok Gabriel Scarabel pergunta Gabriel abre oh tia oh tia oi então eu não achei meu livro eu ia perguntar se não tem nada que eu possa fazer para poder ler nossa senhora tô com uma raiva eu quero achar esse livro logo então você acha eu vou dar até terça-feira para você achar esse livro combinado? terça-feira daqui quantos dias? quatro dias continuando quando termina a canção menina acha que conseguiu consolar pretinho mas ele logo repete Artuzinho 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 irmão do André lê pra mim você pode me pintar de branco? menina acha que conseguiu colocar pretinho mas ele logo repete você pode me pintar de branco? muito aborrecida com a costa de pretinho ela a reagem essa essa não essa não eu não acredito que no que estou ouvindo eu tenho orgulho de ser negra e você também deve ser orgulho nós somos iguais eu gosto de você com você é não é não se fala no assunto menina vai para a cama mas no caminho se arrepende de ter brigado tanto com o pretinho volta e pega o boneco levando levando o delicadamente como ela apaga o abajor mas logo toma a acender pois tem uma humilde impressão de ter visto algum boneco passar correndo e coxar com tudo outro com outro com outro acende a luz não vê nada diferente tudo está calmo tranquilo tranquilo todos parecem dormir Leonardo você está com o livro? não Tia eu estou aqui eu não estou achando eu estava aqui eu estava fazendo um boneco para ver como é para ver direito para fazer boneco com o livro e eu não o livro eu deixei aqui na mesa então vai pegar eu achei que tá bom Brian abre sua câmera para mim continua a leitura lá na página 16 Brian Isabela continua para mim na 16 no dia seguinte ao sair para a escola é você no dia seguinte ao sair para a escola menina deixa pretinho dormindo em sua cama como sempre depois que a arrumadeira limpa o quarto todo dá soma em vida pretinho e a boneca de pano brincam quietos em um canto enquanto o ursinho o malarquês e o malandrinho e a Fafá conversam baixinho no outro lado do quarto está bem eu seguro por aqui diz o ursinho eu chamo ele fala a boneca Fafá he 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 os três riem e cantam vai ser ótimo ótimo vai ser vou zombar de pretinho ver sua cara de bobo mais bobo vai ficar pretinho não tem como escapar o medo vai inundar o seu coração assim não a neninha conosco vai brincar que coisa feia não gostei não vitória continua pra mim olha eu não gostei dessa página do livro não gostei tia a minha mãe fala que isso é projeto bullying coisa errada é eu não gostei dessa página não continua vitória pra mim tia eu li ontem não mas pode ler de novo vamos logo mãos nessa obra diz malandinho já saindo desfaçadamente e pegando um balde com água depois os três começam a olhar dentro do balde e e a da risada a boneca papá conforme o combinado chama o petinho petinho olha desconfiado a boneca de pano cutuca o amigo e o conselha a não responder o boneco poderá que sempre achou a boneca papá linda e se joão brincar com ela abre um grande sorriso e pergunta o que é papá papá quer brincar conosco petinho diz papá com todo o seu charme de boneca de louça rica é muito dengosa posso posso mesmo pergunta petinho nervoso mas ou ao mesmo tempo animado o ursinho mal aquias aproxima-se claro a boneca de pano olha a cena pensa aí meu deus o que será que eles pendentes nossa que coisa feia também não gostei dessa página do que vocês estão brincando pretinho pergunta Ana Clara continua para mim Ana Clara continua para mim e de espelho responde malaquias vem brincar conosco diz a boneca fofá pretinho aproxima-se e a boneca coloca o balde na frente dele o ursinho explica abaixe a cabeça próximo à água você verá o seu reflexo como se estivesse diante de um espelho pretinho mais do que despreza abaixa a cabeça conseguindo conseguindo se enxergar na água que legal sou eu mesmo claro que é bobo aproxima-se de um pouco mais e verá algo muito engraçado pretinho abaixa mais a cabeça mais um pouco e diz o ursinho então boneco malandrinho corre por trás e força a cabeça de pretinho no balde dando-lhe um grande caldo ao retirá-lo da água os três correm para olhar o rosto do boneco e exclamam ué você continua preto apesar de estar zonjo boneco procura reagir empurra o malandrinho mas o ursinho malakia segura o pretinho covardemente impedindo qualquer reação enquanto manda passar pegar o sabão a boneca de pano aflita e grita e corre para ajudá-lo larguem ele porque vocês estão fazendo isso deixem ele em paz covardes também não gostei dessa parte imagina pegar a cabeça de outra pessoa só porque a pessoa é preta e enfiar dentro de um balde isso não existe ela ia tia isso existe imagina se eu não gosto eu não gosto por exemplo da Ana Clara porque a Ana Clara é branca aí eu vou enfiar a cabeça dela dentro de um balde fala Gabriel Scarabel essa parte do livro eu não gostei página 20 passar o final imediatamente empurra a boneca de pano só um minutinho Gabriel passar imediatamente empurra a boneca de pano enquanto Malaquias coloca o pé na frente para que ela perca o equilíbrio e caia no chão o malandrinho então avisa continua Manuela não se inventa caso contrário também vamos colocar você na água e o boneco de pano na água preso sem poder se mexer pretinho leva várias caldas depois passa um sabão em seu corpinho e mente sua cabeça novamente na água não tem jeito essa tinta não sai diz o malandrinho eu tenho uma idade fala o ursinho qual é pergunta a Fafá vamos pintá-lo todinho respondeu o ursinho deixa comigo diz o malandrinho perguntando três lados pegando três lados de tinta no armário verde branco e amarelo são as cores da nossa bandeira que beleza debocha a boneca Fafá você terá várias cores ficando lindíssimo exclamando malanquias pretinho grita enquanto procura se soltar deixe-me em paz seus covardes lutam comigo frente a frente um de cada vez página 21 André você não desejava ficar branco agora é uma oportunidade fala malandrinho e você faz drama só para dormir com nininha continua Fafá eu quero ver se lá ela vai continuar contando de você quando ouvir de várias cores completa ursinho malanquias entanto é isso vocês ouviram minha conversa com nininha e estão com ciúmes que nada diz malandrinho eu vou ter ciúmes de uma boneca preta e feia a boneca de pano sem ninguém sem ninguém ver ver pegar uma corda com malanquias levanta o pincel em direção ao rosto de pretinho ela laça o braço do boneco e puxa fazendo que ele derrube o pincel pretinho avança com raiva para brigar com o ursinho mas malandrinho vem em socorro do amigo a boneca de pano vem vendo que pretinho estava em desvantagem grita foge pretinho foge pretinho empurra dois consegue escapar sem saber para onde corre em direção à janela pula para o jardim a amiga ao vê-lo salar grita desesperado porém não o Hulk está no pátio é para continuar Yasmin continua para mim tarde demais Yasmin Heloísa continua para mim na página 22 perdeu o livro Tia não tenho eita nós nessa página aqui ainda eu estou na 22 nessa aqui continua então para mim de novo Duda tarde demais tá bom Tia tarde demais pretinho já pulou quanta boneca de pano escuta o barulho do boneco caindo no chão também ouvi os latidos do cachorro é o Hulk a boneca diz assustada toda toda a cabeça meu Deus os bonecos centralizados os latidos mais fortes enraivecidos torna-se mais de repente um grande silêncio favor apavorados emudecidos os quatro bonecos sob inadimente que horror exclama o que nós fizemos completa aflita só um minutinho Duda vocês tem noção do que que aconteceu aí vocês entenderam eles enfiaram a cabeça do boneco várias vezes na água lavar a cabeça do boneco com sabão para ver se ficava branco tentaram pintar o boneco com as cores verde, amarela, azul e branco e ainda fez e ainda fez ele ser matigado para um cachorro o boneco pretinho saltou da janela e o cachorro pegou ele vocês sabiam que isso é bom está aí um nível que eu nunca vou chegar vocês sabiam que esse tipo de atitude acontece na vida real? vocês sabiam que tem pessoas que tem essa capacidade de fazer esse tipo tem uma colega de vocês que não vou citar o nome que disse que viu no jornal uma reportagem que fala que um policial colocou um saco na cabeça de um negro olha que situação tia você viu tia eu vi essa reportagem tia quer dizer que eu não posso ser negra mais tia olha que triste oi Gabriel você viu aquela notícia que um negro levou sete tiros nas costas né vamos continuar parece que eu estou lendo o jornal nacional hoje ô tia deixa eu falar o meu irmão ele é quase negro não sei muito bem mas se alguém tentar fazer esse tipo de coisa meio que não vai funcionar colocar ele na cabeça na água ou enfiar um saco plástico na cabeça mas sim levar um tiro gente ô tia só um minutinho Gabriel mas adianta adianta eu morrer de esfregar um sabão no meu rosto no meu corpo mudar a minha cor de pele não isso não muda a cor de pele não é porque você é branco ou porque você é negro que você é melhor que você é branco que você é melhor do que o outro não é porque você é negro que você é melhor ou pior do que o seu colega não lógico que não também os brancos fez muita coisa ruim com os negros lá longe lá quando os negros eram escravos mas Lucas só um momento mas o que faz ser legal no ser humano é essa diferença é eu ter o cabelo vermelho a Ana Clara ter o cabelo preto a Isabela ter o cabelo amarelo a Duda ter o cabelo castanho eu ser parda a Maria Eduarda ser branca a Isabela ser branca gente isso que é o gostoso você já imaginou se a gente fosse todo mundo igual? tipo os Smurfs isso é chato já assistiram seria horrível já imaginou se a gente fosse tudo igualzinho os Smurfs? ô tia os Smurfs não dá nem pra diferenciar só dá pra diferenciar a menininha com o papai Smurfs só qual que é a graça de ser igual gente? nenhuma o gostoso é você ser diferente é eu chegar com meu cabelo vermelho é a outra chegar com o cabelo loiro dela é a Ana Clara chegar com o cabelo preto você entendeu? que isso que é de que eu gostoso é eu ser diferente? eu te amo mas ele também falou que sobre os Smurfs mas aqui tem uma coisa diferente é o Smurfs o que eles fazem porque tem o Smurfs papatudo o Smurfs zangado o Smurfs desastrado não mas mesmo assim eu não acho que seria legal ser igual Lucas aliás eu acho também acho imagina eu não queria ser loira que nem a Isabela imagina se todo mundo gostasse do mesmo filme do mesmo vestido da mesma cor imaginasse a mesma coisa dormisse no mesmo lugar olha na minha casa eu e a minha filha a minha filha é loira imagina se eu fosse loira igual a ela qual que seria a graça disso? duas pessoas iguais iguais nem gêmeos são iguais olha o Artuzinho e o Andrezinho Artuzinho e Andrezinho bem parecido e Andrezinho eles estão conversando não estão me ouvindo vocês estão vendo isso né? se manifeste Andrezinho André André e também só um minutinho Lucas abre seu áudio pra mim André abre seu áudio André você e o Artuz são gêmeos não são? tia não dá pra ouvir quando meu áudio tá ligado então fecha seu áudio você e o André você e o Artuz são gêmeos sim aí eu deixa pergunta pra mamãe se vocês são gêmeos que foram gerados na mesma placenta olha a diferença não tia eles não são gêmeos da mesma por isso é que tem diferença olha pra vocês ver os dois olha lá tá vendo? eles são gêmeos nasceram da mesma mãe no mesmo dia na mesma hora porém eles são diferentes Artuzinho deixa eu te perguntar você gosta de ser diferente do seu irmão ou você queria ser igualzinho do seu irmão? gosta de ser diferente olha aí ele gosta de ser diferente André você queria ser igual ao Artuzinho? não viu? viu que é bom ser diferente? tia eu tenho duas coisas pra falar eu e meu pai tenho uma camiseta igualzinha verde com um bolso e eu e meu irmão a gente não é igual mas só que eu queria ter uma coisa igual a ele eu tenho até hoje sabe qual é a coisa que eu tenho? a força bruta eu e meu irmão tem a mesma força bruta deixa eu falar eu vou deixar um pensamento pra vocês que a nossa aula vai acabar a gente tá faltando um minuto você vai observar no seu final de semana se você vê pessoas maltratando a outra pessoa por causa disso por causa da coisa vocês vão observar não vai falar não você vai olhar assim na terça-feira você vai me contar se você viu esse tipo de tratamento quando eu não tinha quarentena eu descia pro parquinho porque eu moro no condomínio eu via pessoas tipo não andando com os outros porque era negro pois é tem gente que não brinca porque é negro tem gente que não brinca porque a pessoa é muito mais porque a pessoa é gorda eu sei como o boneco pretinho se sente eu também já sofri bullying com os meninos mais isso então a nossa aula por hoje acabou segunda-feira eu não tenho aula deixa eu falar na segunda eu não tenho aula com vocês porque é feriado eu retorno na terça se puder deixar pra mim essas avaliações e o livro de gramática na escola hoje se possível não deu pra levar pode levar na terça tá bom vou deixar as provas hoje hoje tá bom hoje é pra levar as provas de geografia tia gramática no mais eu desejo com vocês bom descanso bom feriado que vocês brinhem que vocês descansem você é de tarde tia se for sair máscara tá bom tia 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 tia